Curiosidades que você não sabia, pois é burro Os bebês não choram porque estão com sono, mas sim por não conseguirem dormir É tipo quando você chama alguém para sair Mas ela te dá um fora e você fica chorando no boteco que fica na rua debaixo da sua casa por 3 horas seguidas Hoje veio o cara e pediu um X salada sem salada no lugar onde trabalha De sacanagem ainda passei o pelo no lanche dele Enriquecer é o ato de se tornar Henrique É tenso quando você chama ela pra ir no cinema Ela fala que não dá Aí você vai sozinho no cinema e vê ela como funcionário do McDonald's Que tem um Peugeot 207 que tem 3 anos de documento vencido E a lataria amassada Cantar reduz a vontade de sentar na pingola Durante sua vida você já tomou várias decisões que te salvaram da tarada da pingola mijada O mel é o único alimento que não apodrece O que apodrece mesmo é esse teu sovaco podre Rafaela Vai tomar um banho pelo amor de Deus Se você dorme muito tem grande chance do bicho tapam papar sua borda Sua mãe esconde um grande segredo de você E esse segredo é que você é feio pra cara Nem todo mundo que te abraça quer seu pinto Agora eu tenho um spoiler pra vocês Vocês vão flertar por dois meses vão ficar só uma vez E depois nunca mais vão se falar Em duas coisas que me deixa triste O TikTok ter excluído um vídeo meu e me banido Vocês assistirem até e não ter comentado Homem é igual ao avião, diz que te ama Depois assalta teu pai, vota no Lula e aparece namorando sua mãe Se um tubarão e um golfinho são mais ou menos do mesmo tamanho Então o golfinho é possivelmente maior que um tubarão Com certeza um tubarinho Concluímos que um tubarão deve ser menor do que um golfo E um golfão deve ser ridiculamente maior Isso tudo comprovam que há uma probabilidade muito grande De você não ser o filho biológico de um orangotango E essas formas